Olá, bem-vindo novamente ao programa Despertar da Consciência. Sebastião, falávamos sobre alguns casos de aborto, gravidez interrompida. No caso de anencefalia, que eu perguntei para o senhor e o senhor questionou que a gente deve rever melhor o conceito de quando a gente acredita que ao receber um bebê com determinadas deficiências, talvez seja isso uma falta que nós tivemos no passado. Como é isso? Não é real? Não é ao pé da letra? Vamos analisar. Para começo, a lei não é de punição, é de reparação. Então, é isso para entendermos melhor o contexto. E quando nós percebemos que o meio necessita de uma situação, vamos analisar uma obra que eu acredito que merece o crédito do nosso telespectador. Divaldo Pereira Franco, que eu acredito que é confiável. E Manuel Filomeno de Miranda, também. Bem, não vamos falar de um caso de deficiência física, mas vamos falar de um caso de órfãos. Porque chegou um momento que o médio se comprometeu de tal forma, porque ele veio com uma programação reencarnatória, onde em determinado momento ele teria que construir um orfanato e cuidar de algumas criaturas que viriam nessa condição. Mas chega um momento que o mentor dele reencarna para ser abandonado na porta dele, para ver se ele lembrava do compromisso. No primeiro instante, ele até lembrou, mas aquele mentor não precisava ser abandonado. No entanto, ele submeteu a um universo biológico de alguém que não teria a consciência exata, que não teria as condições de cuidá-lo para que, assim que ele nascesse, já fosse abandonado. E foi tudo uma programação. E ali não teria karma nenhum do lado do mentor. Ele nasceu abandonado porque desprezou os pais, porque foi um mau filho. Normalmente é assim que leva ao pé da letra. E nem sempre os filhos que nascem com deficiência física, porque Miramês fala mais ou menos assim. Numa linha de montagem, se um veículo sair com defeito, foi um desastre. Porque um cliente vai ficar insatisfeito e a empresa vai ficar mal vista. Só que quando fala de universos biológicos, a carruagem que vamos construir, às vezes se constrói o defeito proposital. Bom, eu quero aqui, eu quero impedir que esse setor do meu universo cresça. Eu quero ver como a sociedade vai lidar com isso, como a medicina vai investigar isso para que ela possa crescer, para que ela busque meios para solucionar isso, tanto na área neurológica como em qualquer área do nosso corpo. Pode ser a estrutura óssea, seres que nascem em uma baixa estatura e a ciência tem que intervir para que haja um crescimento mais adequado. E várias situações. Então, situações ocorrem no plano físico, o espírito submete àqueles processos reencarnatórios para ajudar o avançar da ciência médica de uma forma geral, para dar uma chacoalhada, às vezes, no contexto social como um todo, ou para experimentar, como o Miramês coloca também, seres que nascem com problemas no sistema nervoso. Ele está desenvolvendo capacidades fantásticas para o futuro, mas nasce com a problemática deficitária para que ele, com pouquíssimos neurônios, vamos colocar assim, gerenciasse um universo fantástico e esses neurônios para o reencarnante do futuro, já daria percepções fantásticas para ele em outras realidades. Nas leis divinas, podemos dizer, então, que não existe sofrimento, existe uma oportunidade para se aprender novamente? Vamos colar que sim, não existiria punição. Como já dizia Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, porque é um processo, às vezes, até certo ponto, que faz parte da evolução. Mas o sofrimento é opcional, de eu encarar aquele momento, aquela situação como um sofrimento ou como uma oportunidade, como você colocou. Quando eu encaro como uma oportunidade de aprendizado, não há sofrimento. Aí eu vou compreender, como Chico Xavier falava, a aceitação. E hoje, com o Espírito Hamed, vemos que a aceitação é quando temos a habilidade de admitir que a realidade existe. Está ali um ser com deficiência X ou Y em nosso ventre. Então, admitimos. Agora eu vou avaliar a situação. O que eu posso fazer em benefício desse ser e da minha própria evolução, do meu crescimento como ser humano, com a capacidade de me doar a esse ser? E depois, a sequência, é propor mudanças. O que eu posso fazer quando eu descubro que o meu filho está com uma problemática X ou Y no ventre? Se eu souber, como fez uma jovem citada pelo Espírito Luís Sérgio, que recebeu um espírito que morreu de overdose. Teoricamente, ele voltaria todo comprometido. Mas ele resolveu curá-lo no ventre. E com seis meses de diálogo, terno e amorosos, com a maneira que foi recebido, com seis meses após, ainda no ventre, ele já não lembrava mais que fora dependente químico. Então, ele foi curado dessa dependência no ventre materno. E nós sabemos que também o espírito reencarnante, ele pode trazer benefícios incontáveis para a mãe, porque ele cede, ele doa incontáveis células-tronco, que tem uma capacidade fantástica de regeneração do corpo feminino, ele pode curar a mãe de todas as enfermidades que ela fosse acometida até então. Ou a mãe que não sabe recebê-lo de forma adequada, ou a rebeldia do reencarnante, pode causar também algumas disfunções no corpo, tanto da mãe quanto dele, quando não há uma harmonia entre ambos, ou pelo menos de uma das partes, para que o processo se dê na mais perfeita harmonia. Então, toda essa dificuldade, ela vai encadear, desde que a pessoa saiba aceitar isso, vai encadear como uma evolução espiritual. Exato. Miramês, nós falamos também uma coisa muito interessante, nós colocamos no livro, que nós podemos nos curar de todas as enfermidades, inclusive de doenças congênitas. adquiridas por desrespeito às leis, ou por uma problemática do meio em que estamos inseridos. Então, se nós soubermos amar-nos como almas, como espíritos imortais, amar a ponto de manter em harmonia a nossa mente, o nosso universo emocional, o universo psíquico como um todo, e amar o corpo biológico valorizando a vida, respeitando a vida em todas as frequências, nós criamos a harmonia de tal forma em nosso universo físico, onde vamos gestar uma espaçonave para o reencarnante, que quando se liga a nós, uma personagem com uma problemática deficitária a nível mental e emotivo, nós podemos ajudá-lo na recomposição do seu instrumento perispiritual emotivo, e do seu instrumento mental e intelectivo, e ainda, com a nossa gama de valores morais, estimular o desenvolvimento desses valores, e ele já nascer totalmente diferenciado daquele ser que desencarnou e estaria reencarnando com uma problemática muito complexa ou complicada, que causaria, com certeza, sofrimentos incontáveis no futuro. Por isso, nós podemos, analisando essas situações e percebendo a realidade do dia a dia, experiências de incontáveis seres, ver isso acontecer no nosso dia a dia, quando encaramos o processo reencarnatório como um mecanismo da lei de evolução, mas uma parte educativa e não punitiva. Quanto à unidade, qual é a relação que existe entre a unidade e a variedade? Ambas fazem parte do mesmo todo, mas, como eu disse, a unidade em se tratando do Espírito é a sua consciência. Na parte mais íntima desse ser, essa unidade seria indestrutível. Assim como, em essência, Deus é imutável, a unidade global, mas na expressão se torna variável. Assim como a consciência cósmica, ao expressar-se, começa o processo de mutação a partir da mente crística, e a partir dali nasce o universo que nós chamamos de natureza, onde nada se perde, há um eterno transformismo. Então, em nós também vemos essa realidade. Então, a unidade se fazendo variedade, e a variedade, ao experienciar-se, tornando-se a unidade. Então, não é muito difícil compreender isso, não. Então, basta imaginarmos uma semente que, em tese, ela sintetizou valores da árvore-mãe por onde ela passou. Então, estaria ali uma árvore embrionária, uma semente que, em tese, é uma unidade. Mas ela vai morrer na forma, quer dizer, já não é mais uma unidade, agora é uma variedade. Porque vai transformar-se em incontáveis células, que agora, com o auxílio de outros universos, que transformaram também em variedade, como os nutrientes da Terra, da água, do ar e da luz, eles vão compor uma nova unidade, diferente daquela unidade que iniciou o seu trajeto. Então, nós podemos trazer da consciência uma unidade e virtude, e essa virtude reencarnar animando a mente, animando o perispírito e o corpo, e ser, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem o nome lá de uma personagem que se chamava, ou que se chama Caritas, a caridade em pessoa. Então, a caridade não é um ser, não é uma virtude, e ali ela não se tornou, nós não podemos dizer que Jesus é o amor personificado. Então, assim, nós vemos a unidade transformar-se em algo palpável e numa variedade, porque, quando a ternura se expressa, ela não atinge incontáveis frequências, a unidade e ternura não entrou em incontáveis realidades, e, após viajar nesses universos, ela não volta e compõe a unidade outra vez? Assim como o Sol não se espraia em todo o nosso sistema solar, o Sol em todo o sistema, visitando todos os planetas, e essa energia, de alguma forma, não vai e vem? Porque a maioria pensa que o Sol só está emitindo vibrações, não é isso? Será que só sai, ou ela tem um ciclo entre os planetas e um retorno a essa consciência central do nosso sistema solar também? Os cientistas vão assustar quando eles veem esse mecanismo que nós chamamos quase de retroalimentação. Então, desse núcleo consciencial gigantesco chamado Sol, há uma imanência ou uma força imanente que vem para os sistemas, os planetas, e depois, parte dessa energia retornando a esse núcleo consciencial outra vez. Tá bom, vamos a mais um intervalo rapidinho e voltamos já com mais informações, mais assuntos interessantes. Não sai daí! E aí E aí E aí Tchau, tchau.